Se você clicou nesse vídeo achando que é um tutorial, vou tirar uma foto assim também quando eu fizer esse olho e vou postar lá pra vocês no Instagram. Não é uma coisa tão agradável assim. É tipo pintar parede. Oi gente, vídeo novo no ar. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma maquiagem e eu não vou falar que isso é um tutorial. Então se você clicou nesse vídeo achando que é um tutorial, fica, mas saiba que isso não é um tutorial. Eu nunca fiz essa maquiagem, então eu vou testar a maquiagem aqui com vocês que tá super tendência, tá super na moda. É TikTok fazendo coisa de maquiagem, é pessoal no Instagram, é pessoal aqui no YouTube, tá todo mundo fazendo essa maquiagem. E é uma maquiagem que se você parar pra pensar, era a maquiagem que eu comecei a me maquiar, por exemplo, que é o Foxy Eyes. Inclusive eu comecei a me maquiar com técnicas de Camila Coelho que ela colocava uma fitinha aqui assim pra gente se maquiar, pra poder fazer o olho perfeitamente. Aí você vai olhar hoje em dia as fotos, não é uma coisa tão agradável assim. E eu achava que estava o quê? Arrasando com os meus olhos. E hoje meio que voltou essa tendência, mas eu vou tentar fazer essa tendência de uma maneira que não fique como ficava antigamente. Vou tentar fazê-la de uma maneira bonita. Se vai dar certo? Não sabemos, eu vou ter que esperar até o final desse vídeo pra saber se vai dar certo, mas enfim. Então bora lá, vamos começar. Vou começar aplicando esse primer aqui da Vult. Ele é o primer fluido da Vult. E eu queria saber de vocês aí qual a base que vocês estão gostando esse ano. Me conta aí embaixo nos comentários. Eu tô meio que sem uma base assim nova, favorita, sabe? Que eu esteja amando. Eu tô naquele dilema assim na quarentena que eu quero usar maquiagem, mas ao mesmo tempo tem alguns produtinhos que eu não quero gastar. Porque eu fico pensando assim, vou gastar pra eu ficar em casa, né? Vou usar essa base aqui, que ela não é uma das minhas favoritas assim da vida, mas eu tenho gostado de usar ela dentro de casa. Eu tenho usado muito ela, que é a da Fenty Beauty. A Pro Filter, a minha na cor... É 120. Vou finalizar a pele aqui e vou mostrar pra vocês rapidinho todos os produtos que eu tenho usado. Mas são todos os produtos que eu tenho usado normalmente pra fazer minha pele, que eu já compartilhei aqui com vocês várias vezes. Então eu vou dar uma aceleradinha no vídeo pra gente poder focar no Foxy Eyes, não ficar perdendo tanto tempo com a pele, tá? Vamos começar agora esse leve tutorial barra, tá? Teste barra... Vou aplicar esse primer de olhos da The Balm, que eu adoro, que é o Put Elite On It, na pálpebra toda. Agora pra fazer essa maquiagem, eu escolhi essa paletinha aqui que eu amo, que é a Naked Heat da Urban Decay. Eu amo essa paleta, ela é muito linda, muito bonita, tá toda suja. Eu vou aplicar essa aqui, ela chama Kins. Ela é um clarinho, só que ela tem um leve brilhinho, assim, um fundinho iluminado. E eu tenho gostado muito de fazer essa pálpebra toda com ela, porque eu acho que a maquiagem já ilumina bastante. E o truque pra você ir pigmentando a pálpebra com essa sombra, assim, mais branquinha, é você ficar batendo ela na pálpebra. E não só fazer um movimento de esfumar, assim, sabe? Muitas pessoas estão usando no TikTok, por exemplo, formas de você fazer isso aqui com o rosto. Por quê? Isso aqui não, né? Porque, assim, os ufoxiais é justamente pra você alongar essa parte aqui do seu rosto, né? Alongar e fazer assim com o rosto. Tem várias pessoas que estão tirando foto assim, não sei se vocês já viram rodando aí no perfil de vocês nas redes sociais. Vou tirar uma foto assim também quando eu fizer esse olho, vou postar lá pra vocês no Instagram. Tem gente que usa, por exemplo, uma fita pra fazer ufoxiais. Isso era uma coisa que eu usava há muito tempo na época da Camila Coelho, que eu já comentei aqui com vocês. Então, assim, como eu usava muito a fita, eu tenho um pouquinho de trauma da fita, porque eu olho minhas fotos e falo Não tava legal? Eu vou fazer com post-it. Então a ideia é, mais ou menos, você ter alguma coisa e você pode fazer com qualquer coisa que você tenha em casa. Por exemplo, eu podia pegar o cartão do metrô do Rio, que eu não estou usando mais, e fazer aqui, ó. Com a fita, é mais fácil de você fazer, de repente, um delineado, se você não tem muita prática. Com a fita, ela vai ficar ali parada. E aí, depois que você tira a fita, todos os defeitos da maquiagem que extrapolaram a fita, não vão estar lá, porque a fita tá ali cobrindo. É tipo pintar parede. Sabe quando você tá pintando a parede, você precisa fazer alguma divisão, seja da parede pro teto, da parede pro chão. Você precisa colocar uma fita ali pra não deixar quietinha pra passe pro outro lado. É basicamente isso, a maquiagem com a fita. Você vai colar uma fita aqui, seguindo sempre o final do seu olho, com o início da sua sobrancelha, pra ela ficar bem arqueadinha. Tudo uma questão de teste, tudo uma questão de como você gosta de fazer. E eu vou fazer com uma coisa móvel, espero que dê certo. Também não tô dizendo que aqui não vai dar certo, pode ser que no final do vídeo fale, gente. Faça com a fita. Eu vou pegar essa sombra aqui, que chama Sausage. E eu não vou trazer a sombra muito pro inicinho aqui, pro cantinho interno. Eu vou deixar ela mais aqui no cantinho externo, porque eu acho que vai ficar melhor o resultado. E aí, eu vou começar a aplicar essa sombrinha, fazendo uma leve pálpebra. E lembrando, sempre que você quer construir isso aqui, ó, nesse sentido. Como eu tô achando que tá ficando muito clarinho, eu vou pegar essa Edeville aqui, ó. Que é um pouquinho mais pigmentada, é um marronzinho mais queimado. E vou fazer a mesma coisa, vamos ver se vai dar certo, gente. Eu vou pegar esse lápis aqui que eu tenho, que é da Debalme. Ele chama Better Up. E ele tem esse tonzinho, assim, um pouquinho mais escuro. Não vou aplicar ele direto. Eu vou pegar um pincelzinho, assim, chanfrado. E vou pegar um pouquinho dele, né? Ó, fiz o delineado. Se tá bom, não sabemos. Mas vou tentar, assim mesmo. E aí, eu vou pegar uma sombra mais escura. Eu vou pegar essa aqui, que é a Cheyenne. E vou fazer o esfumado aqui no final. Eu tô achando que talvez eu vou precisar de uma sombra mais escura. Mas vamos tentar com essa aqui, por enquanto. Vou tentar esfumar um pouquinho desse lápis aqui, com esse pincelzinho. Da Sephora. Vou pegar uma outra palhetinha, que é essa aqui, da Huda Beauty. E vou esfumar isso aqui. Como eu gosto muito desse efeito aqui embaixo. Vou pegar uma sombrinha, que eu usei aqui, ó. E vou aplicar aqui. Só no cantinho externo. Só pra dar uma marcaçãozinha aqui, ó. E parecer que a sombra tá continuando, sabe? E aí, eu vou pegar essa sombrinha aqui também, da Huda Beauty. A Coco. Que eu usei no cantinho externo. Vou pegar esse pincelzinho aqui da MAC, que é o 208. E vou fazer a raposinha aqui, né? Que é o mais famoso desse olho, eu acho. É só marcar aqui, ó. Vem com o pincel e dá uma marcaçãozinha aqui. E vou fazer a mesma coisa que o outro lado. Dá uma carimbadinha. E aí, ó. Eu tô trazendo só um pouquinho pra cá também. Mas isso aproxima muito o olhar, né? O que vocês estão achando? Eu tô achando aqui super marcado. Adiei esse lápis. Vou passar mais um pouquinho de corretivo aqui. Que deu uma sujadinha. E eu vou vir com um pincelzinho da MAC. E esse aqui já não tem nem mais numeração. Mas esse pincelzinho aqui, eu amo usar ele pra corretivo. Vou passar uma máscara de cílios. Essa aqui é a Total Templation, da Maybelline. Por último, já passei o batom. Vou passar o iluminador. Vou fazer aqui a post do TikTok, do Pinterest e do Instagram. Pra ver se eu gosto mais. Assim, olhando aqui na câmera e olhando aqui no espelho, não tá a pior maquiagem do mundo. O que vocês acham? Me conta aqui embaixo nos comentários. Eu achei que ficou bem melhor até do que eu achei que ficaria. Porque eu achei que fosse que era uma coisa assim, não usável. Eu acho que fica... Eu tô olhando aqui? Porque eu tô olhando pro espelhinho da câmera. Mas eu acho que fica uma maquiagem assim, mais chique, né? Mais elegante. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Se vocês quiserem que eu teste mais tendências de maquiagem. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero testar. Eu vou testar, que eu amo. Me conta aí embaixo se você tá usando essa tendência. Se você tá fazendo essa tendência. Se você vai tentar fazer depois desse vídeo. Que eu quero saber. Não esquece de se inscrever aqui no canal. De deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo com as suas amigas. Se você é da época. E assistir a Camila Coelho também. Eu vou marcar as minhas amigas. Vou mandar pras minhas amigas. Da época que a gente era da Camila Coelho. Fazia altos tutoriais de maquiagem por FaceTime. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo. E até lá. Tchau. Tchau.